Conexão Retro é o oferecimento da Zafir Doces, todos os doces nostálgicos da sua infância você encontra aqui Zafir Doces, rua Doutor Lúcio Malta, 391, Jacarei, São Paulo E aí galera, tudo beleza? Hoje eu trago pra vocês esse brinquedo super clássico, super nostálgico, que é o nosso monstrinho Lango Lango Você que tem menos de 25 anos, talvez você não conheça Mas esse foi um brinquedo muito popular entre as crianças nos anos 80 e até o comecinho dos anos 90 O Lango Lango na verdade ele não é só um boneco, é uma coleção com 5 ou 6 bonecos Vou deixar uma foto aqui em cima pra vocês verem O Lango Lango foi fabricado em meados dos anos 80 por uma empresa chamada Balila É uma empresa que até então só fabricava brinquedos mais simples, soldadinhos e carrinhos e caminhõezinhos de plástico Bem simples, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem Então o Lango Lango foi o produto de maior sucesso da Balila Foi o mais conhecido e de longe foi o melhor produto mesmo O Lango Lango durou de meados dos anos 80 até o início dos anos 90 E aí ele foi descontinuado E inclusive a sua empresa Balila nunca mais a gente ouviu falar dela No finalzinho dos anos 90, ela desapareceu Muito provavelmente deve ter falido Ou então ela foi comprada por outra empresa O Lango Lango ele era tão famoso na época que tinha até comercial de TV Desse boneco que eu vou mostrar pra vocês agora Que monstrinhos bonitinhos da ilha de Lango Lango Eles andam coloridos, mexem nos braços e a cabeça São a língua das crianças, a língua da natureza Lango 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 Os monstrinhos da ilha de Lango Lango chegaram pra divertir você Eles vão brincar aqui pra dançar e até te defender Bom, como vocês viram, o Lango Lango era um brinquedo popular na época Ele era um pouquinho caro, ele era tido como um brinquedo de luxo No mesmo estilo dos brinquedos da Estrela, da Glaslit, da Troll Eu ganhei o meu Lango Lango com dois anos de idade Eu até tive que perguntar pra minha mãe mais informações sobre esse brinquedo Porque com dois anos a gente não lembra de muita coisa, né? Mas segundo a minha mãe foi com dois anos de idade que eu ganhei esse bonequinho aqui Esse monstrinho verde, certo? Então ele é um brinquedo que já tá bem velhinho, já tá bem gasto Mas apesar do tempo ele tá até em bom estado Então vamos lá, o que que é um Lango Lango? O Lango Lango são monstrinhos que são fantoches Eles são guardiões da natureza, como você pode ver no comercial Cada monstrinho pertence a uma classe O verde ele protege as matas Aí tem o rosa que protege o mar O roxo que protege as montanhas e assim por diante Eles são guardiões da natureza Eles também protegem as crianças Certo? O Lango Lango ele é um boneco que ele é um fantoche Ele é razoavelmente grande Eu não sei se eu vou conseguir pegar o corpo dele inteiro no vídeo Ele é razoavelmente grande O corpo dele Ele praticamente não tem corpo Ele é como se fosse um fantasminha, um fantochinho Só tem o paninho Tem as patinhas aqui, os pezinhos E dentro dele você coloca a mão E ele é um monstrinho boxeador Tem dois botões dentro dele que ele dá soco E a cabeça dele é de plástico bem pesado Ele dá soco Dá soco com a direita, dá soco com a esquerda Tá meio desengonçado aqui, mas ele dá soco Dentro dele tem um mecanismo Vou tentar mostrar pra vocês Não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem dois gatilhos aqui Gatilho do braço direito e gatilho do braço esquerdo Ele tem aqui uma base também pra você segurar dentro dele Pra apertar melhor os gatilhos Só que o meu Lango Lango eu quebrei a base dele quando eu era criança É uma base de plástico aqui Essa base sumiu, eu nunca mais ouvi falar dela Então você segurava na base aqui E disparava os gatilhos pra ele dar soco E esses monstrinhos boxeadores eram um sucesso Entre a molecada no passado Se esse brinquedo fosse lançado hoje em dia Com essa lei do politicamente correto Ele ia ser proibido Porque hoje em dia não pode nada Pode ter putaria na TV Mas não pode ter um boneco monstrinho Que dá soco na cara do outro Mas na época esse brinquedo foi Um sucesso Era um clássico Hoje em dia esse boneco Ele é edição de colecionador Só colecionador consegue adquirir um boneco desse Eu só tenho esse boneco aqui hoje em dia Porque a minha irmã Ela ainda guarda esse boneco com ela Esse boneco não tava nem comigo Tá inclusive na casa da minha mãe Sempre quando a gente muda na casa da mãe Quando casa ou faz outra coisa A gente deixa um montão de coisa lá Brinquedo, um monte de coisa Então a minha mãe trouxe pra mim esse boneco Só pra mostrar pra vocês Aqui com muito carinho E depois ele volta pra coleção de clássicos Da minha família lá com a minha irmã Mas ele tá aqui ó Já tá aí quase 30 anos na família com a gente Apesar de tudo Tá meio velhinho Mas tá inteiraço Esse boneco como virou raridade É item de colecionador Eu já vi esse boneco no Mercado Livre Custando 250 reais Então ele virou realmente uma peça Clássica de colecionador Porque eles foram construídos Em tiragem curta E por pouco tempo Apesar do sucesso Era um brinquedo de luxo na época Tanto que a gente só ganhou esse aqui Eu só ganhei um mesmo Ele tá aqui na minha família até hoje E é o único O filho único aqui Bom gente Esse foi o Langolango O bonequinho com a sua musiquinha clássica Do comercial Musiquinha essa que nunca mais saiu da nossa cabeça É um grande ícone de brinquedo dos anos 80 e 90 É o nosso monstrinho verdinho aqui Guardião da natureza Olha só que bichinho bonitinho Ele tem uma cara de miserável né Tem uma cara de que tá passando necessidade Mas é bonitinho o safadinho Por mais brinquedos hoje em dia que sejam parecidos com esse Quem sabe né Com essa moda retrô dos anos 80 voltando Bem que o Langolango podia voltar no mercado Pra brincar de boxe aí com seus amiguinhos Certo? Então se você gostou do Langolango Você gostou desse vídeo Você já sabe Dá aquele joinha Comenta aqui embaixo a sua opinião Compartilha esse vídeo clássico nas suas redes sociais E por favor se inscreve no canal Que eu preciso da força E da ajuda de vocês Pra continuar Publicando aqui O nosso conteúdo nostálgico Certo? Então nos vemos no próximo vídeo Falou, valeu, abraços Tchau, tchau